Trabalhar em um hospital à noite pode ser desafiador, mas essa experiência se tornou ainda mais assustadora quando um homem misterioso apareceu no corredor e desapareceu sem explicação. Eu trabalhava no turno da noite em um hospital antigo e, uma vez, vi um homem andando pelos corredores. Ele estava vestindo roupas de paciente, mas quando fui perguntar se precisava de ajuda, ele sumiu em uma parede. Quando contei aos colegas, eles apenas disseram que ele era um hóspede regular. Você também tem seu relato? Mande para nosso e-mail na descrição. Não esqueça do like e comente se inscrever se não for inscrito ou escrita. Siga nossa página no Facebook e o link vai estar na descrição. Abraços a todos e até o próximo Enigmas do Além. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí